E depois de Piranga do Sul receber o lançamento da ação pública em prol da duplicação da BR-285, trecho Passo Fundo Carazinho, e do asfaltamento da BR-153, a chamada transbrasiliana, no trecho Passo Fundo Erechim, foi a vez de Carazinho entrar para o movimento. Lideranças políticas e empresariais estiveram na Câmara de Vereadores da cidade para apresentar à comunidade um abaixo-assinado que vai circular por 30 dias em municípios aqui da região. O Comitê Executivo Pró-Conclusão das Obras da BR-153, a Transbrasiliana, e a Comissão para a Duplicação da BR-285 realizaram uma reunião em Carazinho para dar continuidade ao movimento iniciado em Ipiranga do Sul. A mobilização é liderada pela UPF e pelos Corédios Produção e Norte. A Universidade Passo Fundo sempre esteve envolvida nas ações em busca do desenvolvimento regional. Nosso trabalho visa exatamente isso, buscar a viabilização da concretização dessas duas obras, tendo como foco, neste momento, o chamamento à comunidade, porque entendemos que sem a participação da comunidade essa obra não será realizada. Um abaixo-assinado circula pela região por 30 dias, com o objetivo de sensibilizar o governo federal. Em abril, as assinaturas vão ser entregues para diversas autoridades políticas em Brasília. Nós temos ações que vêm sendo feitas em âmbito de municípios e tudo, e a partir aí da intervenção da Universidade Passo Fundo, da intervenção do Coréia de Produção, nós temos a certeza de que esse respeito ganha um reforço muito grande, e isso certamente vai ajudar na viabilização dessa situação. E o objetivo é que a gente, no menor espaço de tempo possível, possamos sensibilizar o governo federal para que essas obras ocorram e aconteçam aqui na nossa região.